Fala meus amigos, seguidores do canal, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Hoje saindo aqui para mais um pedal, só que hoje é bem especial, porque eu estou estreando a minha nova máquina Epic Race, a Specialized, foi muito tempo esperando, mas o dia chegou, sonho realizado aí de andar no S-Works, então só tenho a agradecer a todos que estão sempre me apoiando aí e torcendo, e hoje vai ser o dia de estrear a máquina, estou indo lá para Taboquinha, encontrar meu parceiro de ride, estamos aí na fase final de preparação e muito animado com tudo que está acontecendo, com a bike nova, hoje vou estar passando também as impressões para vocês aí dessa belezura e vamos nessa, chegando lá, vou mostrar o videozinho dela sendo montada, coloca na roda dianteira que ela está desmontada ali atrás e depois desbravando as trilhas da Taboca, que são muito boas por sinal, então vamos nessa, pegando a estrada! Então pessoal, essa é a nova bike, S-Works Epic Race, a campeã das maratonas, já vem com a nova roda Control SL, que tem essa borda lateral aqui, que é uma proteção para evitar aquela mordida de cobra né, e rasga o pneu, vem com o Bren também, XX1, eletrônico, K7 é 10,52, na minha anterior eu usava 10,50, esse aqui já vem com 52, Pedvela XX1 também, já com medidor de potência, quarto, vou até tirar o plástico aqui ela vem com dois postes de garrafa né, como a outra, vem com esse suporte aqui para guardar não coloquei nada ainda, mas você coloca CO2, espátula, câmara de ar, algumas coisas aí que quiser levar né, aí ela vem também com canote de selinho da RockShox, eletrônico né, muito top, selinho de carbono, os pneus traseiro é o Renegade, ele é de mais rolagem, com material T5, o T5 é uma borracha mais dura que permite uma rolagem melhor, e esse aqui é o Fast Track, dianteiro, tem um pouquinho mais de cravo para facilitar nas curvas material T5 também, que ele é mais resistente nas laterais também, para evitar rasgos né, ele é 2.35 também, os freios de SRAM Level Ultimate, são as manetes de carbono, e agora é testar a máquina né, vamos nessa para a trilha, e hoje o bicho vai pegar, pegar leve né, porque as primeiras impressões tem que, se conhecendo a bike, sentindo, eu já estou bem acostumado a andar de Specialized, mas uma bike nova é sempre bom a gente ter um pouco de cautela ali no início, para ir sentindo a máquina nova aí, para poder depois acelerar com mais tranquilidade Então, partiu, ligar aqui, encontrar o Iraque já deve estar ali na vendinha também, e fazer as trilhas, simbora! Bem, estreia da máquina aqui do Marconi, tem que ser nos trinques, nos detalhes né, vamos fazer aqui o SAG da suspensão dele, e é até legal que informar aí para quem tem o Brain, é que existem muitas regulagens no Brain, o Brain só não tem um modo de operar tá, mas o mais importante é que para fazer o SAG, você tem que colocar no modo soft todo né, então você gira anti-horário, E aí você coloca o retorno todo no fast né, aqui no caso eu acho que já está, e aí você vai fazer a regulagem da mola pneumática aqui, tá, e depois a gente vai regular retorno, mas enfim, primeiro a suspensão dianteira e depois vamos trabalhar a traseira Um detalhe muito importante, é, o Brain aqui ó, no modo firme, ele está 100% ativo, tá, modo firme, aqui ele está 75% ativo, aqui 50% ativo, aqui 20% ativo, deixa a moto passar, e aqui o Brain está desligado, tá, então é, se você está em uma Stage Race e anda no modo todo firme, É, você vai ter a vantagem da bike ficar mais responsiva o tempo todo, mas porém ela não vai ficar tão confortável, então eu recomendo que numa Stage Race você ande em 75%, talvez até 50% ativo, mas é questão de gosto também, tá, dependendo da regulagem do seu Brain aí, você vai tirar da bicicleta o melhor dela, então fica a teu critério, e não ache que só existe ou com o Brain 100% ativo ou com ele 100% ou 0% ativo, tá Então,네, eu vou te fazendo o trabalho prazer Eu vou te ruined a câmera E aí, eu vou te one Russia E aí? E aí? E aí? E aí? O ideal para o retorno É quando você exerce essa pressão O pneu ficar no chão Mas o Marconi ele gosta do retorno mais rápido Então por isso que eu vou deixar ela dando uma pingadinha ainda Aí qualquer coisa a gente muda Mas é muito importante o retorno Traseiro ser mais lento Do que o retorno dianteiro Porque senão a bicicleta te projeta Então você vai ver que esse retorno aqui A roda já fica um pouquinho mais no chão Mas os dois estão mais rápidos Porque o Marconi prefere assim O ajuste ideal é que quando você pressione A roda permaneça no chão Mas obviamente se o retorno demora Você tem menos custo para o próximo impacto E quando o cara é bom de braço O retorno rápido ajuda ele a ter mais custo Para o próximo pancadão Isso aí Valeu Irá Obrigado Vamos testar Bora testar Partiu 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 Agora vamos testar o saque Claminha Aqui que a gente vê que o saque ficou bom Vai que trabalhou Perfeito Estou mandando com a máquina Primeira descida Está bem úmido hoje aqui Estou vindo aqui de uma noite Estou vindo Estou vindo aqui 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 Se tiver como abrir, vale a pena né? E aí... Não, mas você vai ver que quando ela tá mais macia, ela vai ler bem, vai ler diferente, testa aí que você vai ler. É, eu senti que tá diferente aqui. Você tava no modo 50%. Mais macio, é. Quando você usar, você falou assim, seria legal usar mais aberto numa descida. Sim. Com esse tanto de ceg, talvez você não tinta a necessidade de abrir. Ah, entendi. Usando ele todo firme, né? Entendi. É, vou testar na próxima ali. Muito obrigado, olha só, a gente vai fazer de uma volta. Obrigado. 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 Bora descer. PH do Astute. O que é bloqueado. Mago. v mixtureão de majo. Camo. Flá. Estáidal. E. Essa foi bonita Nossa, a suspensão tá suave, viu? Cuidado aí com as valas Tem que cortar esses galhos Que dura, Marcondi Travessi uma valinha ali O negócio é bom, né Marcondi? Ué, doido? Bom demais A bike é diferenciada, viu? É Não é só o nome não Como é que ficou fechado lá atrás? É a mesma coisa ou sentiu? Sentiu um pouquinho mais firme mesmo Descendo E subindo também Do jeito que tá o firme aqui Ela já trabalha muito bem descendo Agora é Piramba Segura 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 E aí Esse dia aqui é Pirabeira Viu Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Raiz, hein? Vamos olhar uma parede, hein? Ah, bom, achei que ia subir aquele morro ali. Aí é o caminho também. Aqui é que eu quero vir limpar. Dar um trato aqui, né? Acho que deve estar meio zoado. Tá bom. Trêname empurrar bike aqui também. Lá no Raiz sempre tem uma surpresinha, né? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 quase a fé Rapaz, tu tá ousado, hein? É Tô arriscando muito não Essa roubada aí acabou Bem, essa aqui acabou de ser a roubada clássica Que eu geralmente levo meus parceiros Eu sempre acho que vai ser legal No final é, mas também nem tanto Porque mata muito fechada Choveu ontem, então criou muita vala aí no circuitinho Mas é bom, é bom que a gente tem umas empurradas Não é não? Tá dando sangue, né? É Esses espinhos do cerrado Agora vai voltar ao normal, né? Isso, agora vai voltar ao standard Então bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá bocando Tá bocando Você sabe pra mim qual é o texto mais perigoso e técnico Desse que vem aí? É a ponte A ponte Liza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É o tratão aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já andei aqui uma hora e pouco na bike Já deu pra sentir bastante diferença pra que eu tava andando A pro A bike tem uma resposta Retomada muito mais forte Assim, rápida, ligeira Jogando a bike pra frente mesmo Aquela saída de curva Subida mais inclinada Sentindo a bike mais Com a retomada mais rápida Outra coisa que eu senti diferença também Foi nos trechos que tem que fazer um salto Puxar a bike, ela é mais leve Então, tô puxando bem Mais tranquilo do que na outra Sentindo mais facilidade, né, pra tirar ela do solo Suspensão, trabalhando melhor também A gente fez o ajuste do sag Certinho, né, então tá Trabalhando bem bacana Principalmente naqueles trechos de Rock Garden, né, natural Muitas pedras que a bike fica Pulando ali, a bike tá trabalhando Direitinho embaixo E é isso Sentindo a bike na mão Praticamente o mesmo ajuste Do bike fit da anterior Eu deixei ela Então a pilotagem tá muito boa Sentindo um pouquinho de diferença Nos pneus, né Que eu tava usando outro pneu Agora Usando um pneu diferente Às vezes a pilotagem fica um pouco Diferente assim no início Mas vai acostumando E vamos nessa Agora eu vou dar umas aceleradas Mais forte aí na bike Pra sentir outras impressões dela Não calhei Ai, 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 ai Vai, boa Ai, boa Ai, boa Ai, boa Ai, boa Ai, boa Tá fofo Levanta Boa 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 Finalizado Valeu, mais um Somos mortos